A Copel é a companhia paranaense de energia. E para nós, companhia significa muito mais do que empresa. Porque a Copel sempre faz companhia para os paranaenses. Companhia para quem produz, para quem protege, cuida, ensina e para quem cresce. A Copel faz companhia para quem torce, trabalha e se diverte. A Copel faz companhia para quem mora no campo, para quem vive de olho no futuro e também faz companhia para quem ainda nem nasceu. Afinal, a Copel faz companhia para você. Copel. Pura Energia. Governo do Estado. O Paraná em Ação. A Copel. A Copel.